Passe recordes, melhor que tá tendo Toma assim no beat, né vida? X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Chama suas amigas Que o Iggy vai colar também Vou degustar a bebida Toca o bolo louco e ele vem Ela me trompa no palco E sabe que o Gany tá forte Na minha mesa é três garrafas de Chiroc A bunda dela tá marcando nesse jorte Porra nega apaixonei nesse malote Vossa salta carro forte Esses policia que é meu porte A casa é de parafal X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet X6 num pátio E ela pergunta de quem é Se quiser nós transa Mas nunca vai ser mais de fé Chama suas amiga Que o Iggy vai colar também Vou degustar a bebida Toca o bolo louco e ele vem Ela me trompa no palco E sabe que o Gany tá forte Na minha mesa é três garrafas de ciróquia A bunda dela tá marcando nesse jorte Porra nega apaixonei nesse malote Vossa salta carro forte Esses policia que é meu porte A casa é de parafal X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet X6 num pátio E ela pergunta de quem é Cê me recusou E agora quer voltar de ré Tô fazendo hit Minha baby sabe como é Você sabe sim Eu virei dona da internet Passe recordes, melhor que tá tendo Eu virei lar Covid-minha Eu vou te e fürira